Tenho a impressão de que tudo que é ruim sempre pode piorar, infelizmente. Nós estamos aqui no dia 18 de dezembro, votando uma medida provisória, 1003, que veio rasinha, rasinha do governo Bolsonaro, que tem sido um negacionista, um patrocinador de uma cruzada anticientífica, que tem feito campanha pública contra a vacina e que tem dito que lamenta muito, mas não haverá vacina para todos. Falou ontem, naquela sua live patética, a mesma que ele mentiu sobre o 13º do Bolsa Família, e eu quero me solidarizar com o presidente Rodrigo Maia, porque era líder quando o governo Bolsonaro inviabilizou a votação do 13º aqui na Câmara dos Deputados, e nós, inclusive eu, nas reuniões de líderes, pedi que fosse pautado, infelizmente, a maioria dos líderes não concordou com a proposta do PSOL de colocar o 13º e seguir com a pauta da medida provisória a mil, que, de novo, o governo Bolsonaro inviabiliza na tarde de hoje. Mas, tudo que é ruim, porque a medida provisória era ralinha e foi melhorada pelo relatório do deputado Geninho, nós queremos reconhecer que várias emendas importantes foram incorporadas e o prazo de cinco dias para que a Anvisa libere as vacinas reconhecidas cientificamente para o Brasil poder, de fato, não ficar nesta guerra ideológica e no aparelhamento que, lamentavelmente, o Bolsonaro está fazendo na Anvisa. Mas, como eu disse, tudo que é ruim pode piorar. A postura do governo nesse plenário, deputado Arthur Lira, é inaceitável. Nós estamos tentando terminar de votar a medida provisória número 1003, que, infelizmente, teve que ser melhorada pela Câmara dos Deputados e não pelo governo que mandou uma medida provisória ralinha. Nós fizemos um esforço, retiramos destaques. O deputado Geninho, que é do DEM, partido que eu tenho profundas diferenças, sobretudo na área econômica, porque essa política do teto dos gastos segue massacrando o país e, em 2021, piorará com a concentração de riquezas, o aumento dos ricos e bilionários e, ao mesmo tempo, o aumento da desigualdade. Mas o deputado Geninho fez um esforço de incorporação de emendas, fez um esforço para melhorar a medida provisória. Nós estávamos chegando ao fim da medida provisória. E o senhor, que, nesse caso, atua como líder do governo e é o candidato do governo na Câmara, chega e quer inviabilizar, inviabilizar o direito de fala dos deputados e deputadas. Nós temos destaques e são só três para concluir a votação da medida provisória número 1003. E, num trator, se suspende a sessão, se pede o novo painel. Nós todos fazendo um esforço para não ter obstrução hoje, para que se possa votar as matérias importantes do país. Nós queremos votar o Pronamp, que o Bolsonaro também não queria. E essa a Câmara garantiu, com a oposição na linha de frente também, o microcrédito para os pequenos e não tem mais recursos. Nós temos um novo relatório para votar, os pequenos estão quebrando. E o senhor quer acabar com a sessão? E quer que os deputados escritos nos destaques não possam falar? Não possam usar seu tempo regimental? E que o deputado Orlando não possa fazer o anúncio que ele quis fazer? Não é aceitável que se tire a possibilidade de fala, de autores de destaques e orientação de bancada. Que o governo é inimigo da ciência, para mim, não é nenhuma novidade. Que o Bolsonaro, lamentavelmente, está se lixando para o enfrentamento da pandemia? Não é nenhuma novidade. Nós estamos há dez meses enfrentando a pandemia, apesar do Bolsonaro. Apesar do Bolsonaro. Um fascista que, no meio da maior crise sanitária da nossa geração, foi fazer ato pelo fechamento do Supremo e do Congresso. E nós não temos ilusão com o Supremo e com o Congresso, mas nós defendemos mais democracia. Eles fazem isso para acabar com a auto-organização do povo, com as liberdades democráticas. Fazem isso para tentar rasgar a Constituição Federal de 88. Que ele está se lixando para a vida do povo não é nenhuma novidade, já que ele ficou em três memorandos, dizendo para a Organização Mundial de Saúde que não sabia se ia entrar no consórcio Covax Facility, que permite a aquisição mais rápida das vacinas. Que ele está se lixando para a vida do povo não é nenhuma novidade. Nós não temos data de início da vacinação. Mas chegar aqui e inviabilizar a votação da medida provisória nº 1003 e querer inviabilizar que os parlamentares tenham seu tempo regimental para poder fazer o debate político, econômico, sanitário, já começa muito mal, deputado Arthur Lira. Começa muito mal. Nós não temos dúvida que o candidato que for apoiado pelo Bolsonaro será nosso adversário. Nós vamos, sim, fazer esse enfrentamento quando tiver o debate da candidatura à presidência. Mas, independentemente disso, o senhor, que é deputado há muito tempo, chegar nos 45 minutos do segundo tempo e inviabilizar o trabalho de quem está batalhando pela vacina e tentar tolher a palavra nossa é inaceitável. E aí E aí Tchau.